Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos, nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite, mas antes gostaria de convidar você, que não é um inscrito aqui no nosso canal, a clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se, o nosso canal é um canal de orações, é um canal que tem ajudado a milhares de pessoas e quando a pessoa se inscreve no canal, ela recebe uma atenção especial, porque ela está mostrando que ela precisa de ajuda e nós oramos por ela todos os dias, então antes da oração clique no botão e se inscreva, acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui, antes da oração da noite especial, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, a nossa oração da noite especial, será para que Deus ajude você a alcançar a vitória, vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus e Pai amado é no nome do Senhor e Salvador Jesus, que nós agora nos colocamos diante da tua santa e da tua maravilhosa presença e estamos aqui juntos, unindo a nossa fé para a nossa oração da noite especial o Senhor disse, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás e é justamente o que nós fazemos aqui nessa noite meu Pai nós invocamos o teu nome e pedimos ao Senhor que venha através do teu poder libertar, curar, ajudar e transformar a vida dessa pessoa sim meu Pai, passa com o teu poder, passa com a tua luz, passa com o teu espírito meu Pai e afasta da vida dessa pessoa, todo o mal que tem perturbado ela todo o mal que tem tirado a paz dessa pessoa, todo o mal que tem feito ela ser infeliz, desanimada e triste sim meu Deus, vem com o teu poder está escrito na Bíblia, que o Senhor enviou um vento muito forte que soprou a noite inteira e aquele vento, ele moveu as águas do mar vermelho abrindo uma passagem para o povo passar ah meu Deus, então que nessa noite o Senhor envi o teu vento na vida dessa pessoa para afastar as águas da tribulação as águas do sofrimento as águas da angústia as águas da tristeza e abençoar a vida dessa pessoa meu Pai ajuda esse que está sem saber o que fazer ajuda esse que já perdeu o controle da situação e não sabe o que fazer, meu Pai eu coloco esse problema que essa pessoa está passando nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor dará uma solução abençoa abençoa meu Pai aqui todos os pedidos de oração que são deixados agora aqui nos comentários do canal que cada pessoa, meu Pai que deixa o seu pedido ela possa ser abençoada e ela possa ter a resposta do Senhor meu Deus abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus aqueles que tem nos ajudado aqui diariamente compartilhando as orações do canal nós entregamos essa noite nas tuas mãos cuida dessa pessoa nessa noite cuida dos familiares cuida de todos e que amanhã seja um dia muito bom muito abençoado pelo Senhor nós oramos e agradecemos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e você que crê diga eu creio respira fundo agora isso diga graças a Deus graças a Deus se você é uma pessoa que ainda não está inscrita aqui no canal clica no botão agora aqui abaixo do vídeo inscrever-se para você não perder as orações que realizamos aqui diariamente é através da oração que você vai vencer então se inscreva agora clica no botão aqui inscrever-se acione também o sininho todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando querendo mostrar a sua gratidão que ela é muito bem-vinda dá o seu like tem a mãozinha aqui clica nesse gostei aqui que está escrito aqui a mãozinha gostei dá o seu like e o mais importante compartilhe agora essa oração compartilhe nos seus grupos que você participa de WhatsApp tem tanta gente que participa de grupo e tem coisas ruins que são compartilhadas lá no grupo coisas mentiras coisas enganosas coisas que tiram a paz da pessoa vamos compartilhar a oração que vai ajudar as pessoas então compartilha essa oração nos seus grupos compartilha lá no Telegram coloca lá no Instagram coloca no Facebook coloca lá no status do seu WhatsApp assim muita gente será ajudada eu vou ficando por aqui amanhã eu vou estar de volta aqui no mesmo horário com mais uma oração da noite especial que Deus abençoe você sua família tenha uma boa noite e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.